Salve galera, beleza? Aqui é o Algo Zera e tá começando mais um vídeo no canal. E pessoal, no vídeo anterior, eu mostrei a nossa base 100% segura e 100% indestrutível, galera. Só que aconteceu algo que eu não esperava. Como vocês podem ver, a nossa Waystone foi roubada, o nosso baú de item e até mesmo a cabeça que a gente ganhou do Jazz Ghost. Aí vocês ficam se perguntando, nossa, como será que isso aconteceu? Eu vou explicar pra vocês, pessoal. Eu fui no meu vídeo anterior da base e assisti ele pra ver no que eu tinha errado e eu descobri. O bloco que tava sustentando a porta não era um bloco reforçado igual esse aqui que eu coloquei. Era um bloco desse branco aqui. Então a partir do momento que alguém quebrasse ele, a porta quebraria junto, galera. Então foi isso que possibilitou a entrada dos meliantes na nossa base. Agora o que nos resta é a vingança. Lembra que aqui atrás de mim eu tinha deixado um espacinho de dois blocos pra gente expandir a nossa base? Então, colocaram dois blocos reforçados ali e não fui eu que coloquei. Então, galera, por conta disso, os meliantes deixaram uma pista de quem fez isso. Como vocês podem ver, ó, quando eu miro aqui no bloco que eu coloquei, aparece lá no canto esquerdo em cima, ó. Honor Guzeira. E quando eu miro nesses dois blocos que foram colocados, está Honor Mike Telink. Então foram o Pack e o Mike que invadiram a nossa base. Eu já vou deixar bem claro, a partir de agora é guerra, galera. Se eu ver eles, eu não vou querer aliança e, olha, vai ter vingança, viu? Eu vou descobrir onde a base deles é e vou fazer alguma coisa. Só deixa aí nos comentários o que eu posso fazer na base deles. Mas é isso, pessoal. Tudo que vai, volta. Toda ação tem sua reação. Então, o que nos resta é encontrar a base deles e destruir ela de alguma forma. Ou pelo menos roubar alguma coisinha, pegar a nossa Waystone de volta, a nossa cabeça do Jess, que é muito, muito importante. E como nossa base foi descoberta, eu já vou ter que começar fazendo algumas mudanças, galera, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou quebrar tudo isso daqui rapidão. Prontinho. E como tem o bloco do Mike aqui, galera, por mais que a gente coloque uma porta com senha novamente, é só ele quebrar aqui e entrar, né? Porque a gente não consegue tirar esse bloco. Então, o que eu pensei? Eu fiz outro negócio, galera, pra remover aqui, ó, um Reinforce, né, pra remover. E vou tirar todos esses blocos daqui, galera, e vou trazer pra frente, velho. Porque só assim a gente consegue deixar a nossa base segura novamente, porque eu aprendi agora como funciona. Como vocês podem ver, a gente não consegue tirar, ó, aparece a mensagem ali que é do Mike, né? Então, como eu sou esperto, né, pra gente continuar usando aqui enquanto a gente não tem uma segunda base, né, eu vou fazer o quê? Vou quebrar aqui e vou trazer pra frente, galera. Cadê os blocos? Estão aqui, ó. Beleza, agora a gente... Deixa eu pegar esses dois aqui. Boa. Agora a gente só pega aqui, galera, ó, e tampa aqui novamente. E deixa esses dois blocos do Mike, ó, pra lá, pra trás. Então, ele não vai conseguir entrar de qualquer forma na nossa base novamente, né? Então, bora fechar aqui bonitinho, bem tranquilo, ó. A gente vai ter que tirar esse baú daqui, mas a gente faz isso rapidão também. Acho que faltou bloco ainda, né? Vamos colocar aqui mais bloco. Acho que eu tenho guardado nesse baú. Tenho aqui mais 30. Beleza, ó. Fechou. Dá pra gente deixar assim, se a gente quiser, galera. Mas, quer ver, ó, acho que tem como a gente remover o nosso baú. Tem. Prontinho. Eita. A gente deixou ali logo um item mó bom aqui, a maçã dourada. Beleza, ó. Prontinho. Agora sim está completo. Vamos colocar esse trenzinho aqui. Cadê as nossas duas fornalhas aqui? O smith aqui e a nossa crafting table aqui, galera. E o baú que estava aqui, eu vou colocar ele nesse canto agora. Vamos digitar a senha aqui novamente, rapidão. Pronto, dá um save. Agora vamos guardar nossos minérios importantes aqui novamente. Beleza, tudo certinho pra ninguém roubar da gente. Prontinho. Agora só falta a gente fazer uma porta com senha pra nossa base ficar literalmente 100%. Porque agora ninguém vai conseguir quebrar, porque eu coloquei o bloco aqui e vou pôr a porta em cima dele. Já fiz a porta, galera. Só que agora a gente precisa fazer o quê? O quê e pede, né, pra colocar nela. Só que o que aconteceu, galera? A gente não tem iron suficiente. A gente só tem quatro irons, então a gente vai ter que ir atrás de ferro. Voltei naquela caverna que a gente achou o baú. Lembra que tinha vários itens pra pegar ferro? Porque eu lembro que, tipo assim, eu não peguei os ferros que tinha aqui. Então é bom. E, galera, eu fiz alguma coisa aqui que eu acho que não deu bom, hein? Eu matei um vampiro e eu comi, tipo, pareci um dente de vampiro, sei lá. E agora eu tô com poison e sanguinário vampiros, velho. O que que é isso? Diga aí pra mim nos comentários que eu não sei. Eu tô virando vampiro? Eu não quero virar um vampiro não, velho. Porque se eu virar um vampiro eu não vou poder sair no sol. Não quero, não quero mesmo, galera. E eu não sei o que que é. Mas vamos continuar pegando os ferros aqui, ó. Eu já vou pegar uma quantidade bem boa, galera, pra gente deixar lá na nossa base. Porque eu sei que a gente vai usar muito ferro mais pra frente, porque eu vou focar no mod das armas, né? E eu sei que usa bastante área. Então eu já vou pegar uma quantia boa. Vou aproveitar, galera, que tem essa fornalha que a gente usou no vídeo passado. E eu vou assar alguns ferros pra gente fazer a nossa fornalha novamente, né? Porque a gente já tá com a nossa picareta acabando. E eu quero pegar uma quantidade muito, muito boa de ferro. Bora meter o pé dessa caverna, porque a gente já pegou muito ferro, ó. Eu peguei um pack mais onze. Também peguei um pack de carvão, né? Porque se a gente precisar de carvão a gente não vai ter que sair atrás, né? Pra gente deixar lá na fornalha bonitinho. E, meu, agora o nosso objetivo é ir lá na base, fazer a nossa porta, né? Com senha. E a partir do momento que a gente fizer a nossa base com senha, galera, a gente vai atrás de uma nova base. Porque a gente precisa, né? Já que descobriram a nossa, a gente vai fazer um pouco mais distante, né? A gente vai precisar também de uma waystone, velho. Pra gente, tipo, translocar de uma base pra outra. Nessa nossa base principal ali, que todo mundo já sabe onde que é, né? Que mais ou menos já descobriram. A gente vai deixar os itens que tá ali mesmo, é mais perto da galera. Se a gente quiser encontrar alguém, a gente vai pra lá e sai andando dali, né? Só que a outra base, galera, eu vou fazer ela bem escondida. Chegamos aqui na base, agora eu vou deixar o nosso iron assando aqui bonitinho, galera. Bem rápido. Pra gente já fazer a nossa porta com senha, né? O que a gente vai precisar? Se não me engano, acho que tá aqui a nossa porta, né? Cadê? Ela tá aqui, já vou pegar. Vou pegar esses irons aqui também. Beleza? A gente vai precisar fazer o que agora, galera? Deixa eu ver aqui, quando eu não lembro o nome exato. Teremos que fazer esse frame aqui, ó, que vai usar o quê? Vai usar uma redstone e beleza, tranquilo. E o keypad que vai usar botão e pedra. Ah, beleza, tranquilo, ó. Aquele negocinho ali é simples de fazer, beleza, a gente já tem. Agora só vai faltar os botões, né? Que a gente já cozinha depois de terminar o ferro. Agora a gente precisa do quê? De redstone, galera. Se não me engano, eu tenho redstone aqui também, o que é bom. Vamos pegar a redstone aqui. A gente vai precisar só de uma, só, tranquilo. Vamos pegar os irons aqui. Boa. Agora a gente faz o quê? A gente coloca a redstone aqui e preenche aqui de ferro. Beleza, pronto, fizemos, galera. Eu sei que a gente tem que pôr ele no chão, né? Vamos deixar ele aqui, tranquilo. Agora a gente tem que fazer o quê? Vamos colocar umas pedras pra assar. A gente precisa fazer oito botões, galera. Pra gente fazer o keypanel e assim usar na portinha e colocar aqui, ó. E eu até mudei, galera, a entrada pra ficar melhor, tá? Agora tá bem melhor pra gente sair aqui, né? Chegar na nossa base. Prontinho, galera. Tá os oito aqui. Agora eu vou colocar o ferro novamente pra assar. Agora a gente pega aqui, ó. Vai aqui, faz tudo em botão. Pega os botõezinhos, preenche aqui em volta, tranquilo. E joga. Cadê? Cadê? Aqui. O nosso negocinho aqui no meio. Prontinho. O keypanel está pronto, galera. Agora a gente coloca ele aqui. Pega o nosso trem aqui, ó. Tira ele daqui. E a gente vai na craft table novamente. Nossa, tô ficando profissional nisso, hein? E só coloca a porta aqui, ó. Beleza, galera. Nossa porta com senha está feita. E agora, olha, quase que eu ia dar mancada de novo, hein, galera. O pessoal ia conseguir entrar aqui novamente. Cadê o nosso bloco reforçado? Vamos pegar ele aqui. Vamos colocar ele no chão, né? Porque agora sim, velho. Agora ninguém entra na nossa base, velho. E se entrar, eu vou ficar muito bravo. Mas não tem como, ó. Colocamos aqui. Agora a gente coloca a senha aqui, tranquilo, bonitinho. Dá um save e pronto, galera. Agora a nossa base está literalmente indestrutível. Prontinho. Tudo feito. Agora eu quero fazer o quê, galera? Eu quero fazer um... Um hammer, né? Pra gente conseguir quebrar bastante coisa. A gente precisa fazer dois blocos de ferro, né? Acho que isso aqui vai dar pra fazer. Beleza, dois blocos de ferro. A gente precisa de mais um stick, né? Prontinho. O stick tá... Opa, vou fazer o stick aqui. Beleza. Agora a gente coloca aqui. Coloca mais um stick aqui em cima. E se eu não me engano, coloca os dois blocos de iron aqui, galera. Um de cada lado. É isso mesmo. Agora a gente tem o nosso iron hammer. Que faz o quê, galera? Quando a gente quebrar alguma coisa, ele vai, tipo... Vai ser muito melhor, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vou mostrar como funciona. Se a gente quebrar um bloco, vai quebrar vários. Quer ver, ó, em volta, ó. O que é muito bom. Vai quebrar, tipo... Meu, pra fazer a nossa segunda base, vai ser... Vai ser muito, muito melhor. Eu acho que agora a nossa base tá pronta. Está 100% segura. Ninguém vai conseguir entrar nela mais. Agora o nosso objetivo é se afastar um pouco e fazer uma segunda base, galera. Que nessa base, eu vou até desativar o Raze Minimap pra ninguém ver onde que é, galera. Porque eu quero que seja lá, seja literalmente secreto. A gente só consiga chegar até lá por E-Stone. Galera, vocês não sabem o que aconteceu. Eu tava indo atrás do nosso lugarzinho perfeito pra gente fazer a nossa base secreta, né? E o Spock, o Gnofaxo e o Biscoito me chamou pra ir no Spock tirar X1, né? Porque tem uma arena lá agora que eles queriam testar algumas ferramentas novas. E eles me deram, galera, de presente por ter ajudado eles essa Flame Dragon, galera. Ô, essa espada aqui é a que eu queria fazer. Ela é bem complicada de fazer. Mas, pô, agora a gente tá um pouquinho mais forte. O que é bom, né? Mas, bora atrás do nosso lugar pra nossa segunda base. Achei o lugar perfeito aqui pra gente fazer a nossa base. Até desativei o Minimap ali pra ninguém saber onde que é. Eu tô limpando aqui. E quando tiver tudo pronto, bonitinho, eu volto com vocês. Ó, terminei de abrir aqui. Terminei, pessoal. Olha como ficou o nosso novo espaço da nossa base secreta. Agora, o nosso objetivo é fazer uma Waystone, né? Pra deixar aqui, pra gente conseguir translocar de uma base pra outra, tá? A gente também tem que fazer bloco reforçado pra colocar nela. Porque aqui, galera, eu quero fazer a nossa farm e também quero fazer o nosso portal pro Nether, né? Lembrem de deixar nos comentários o que vocês querem que eu faça na base do pack do Mike. Porque, galera, quando eu encontrar ela, eu vou fazer alguma coisa. Porque eu não vou deixar passar em branco o que ele fez com a nossa base, né? Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações de vídeo novo, beleza? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, 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 tchau.